Bem mais que o tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos que eu fiz E ainda espero resposta Desfaz o vento, o que há por dentro Desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno eu sei que ainda estão Os versos meus, tão seus Que peço, os versos seus, tão meus Que esperem e que os aceitem Tem paz, eu digo que eu sou Antigo do que vai adiante Sem mais, eu fico onde estou Prefiro continuar distante Bem mais que o tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro que eu estava lendo Esse caderno eu sei que ainda estão Os versos meus, tão seus Que peço, os versos seus, tão meus Que esperem e que os aceitem Em paz, eu digo que eu sou Antigo do que vai adiante Sem mais, eu fico onde estou Prefiro continuar distante Em paz, eu digo que eu sou Antigo do que vai adiante Sem mais, eu fico onde estou Prefiro continuar distante Desfaz o vento O que há por dentro Desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno eu sei que ainda estão Os versos seus, tão meus Que peço, os versos meus, tão seus Que esperem e que os aceitem Em paz, eu digo que eu sou Antigo do que vai adiante Sem mais, eu fico onde estou Prefiro continuar distante Em paz, eu digo que eu sou Antigo do que vai adiante Sem mais, eu fico onde estou Prefiro continuar Prefiro continuar distante 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 Amém